A inflação no país caiu no mês de julho. O índice de 0,01% é o menor para o mês desde 2010. Destaque para o setor de transportes, principalmente de passagens aéreas. A inflação no mês passado atingiu 0,01%, menor do que o 0,4% registrado em junho, e o índice mais baixo para meses de julho desde 2010. Segundo o IBGE, o que impactou no IPCA foi a redução no setor de transportes, principalmente nos preços das passagens aéreas. O recuo foi de quase 27% nos valores dos voos. As despesas pessoais com hotéis também apresentaram queda de mais de 7,5%. Em relação aos dois casos, a explicação foi o fim da Copa do Mundo. O consumidor também pagou menos por alimentos e bebidas em julho. Em relação a junho, a redução média foi de pouco mais do que 0,5%. O mês passado foi o quarto seguido em que os preços de bebidas e alimentos tiveram reduções. No caso do tomate, por exemplo, o recuo foi maior do que 17%. Já em relação à batata inglesa, a queda foi de quase 19% em relação a junho. Para o IBGE, este recuo se deve à estimativa de produção recorde da safra agrícola brasileira em 2014 de 192 milhões de toneladas de grãos. E a oferta de alimentos no mundo, que também vem aumentando com destaque para a maior produção nos Estados Unidos. Com o resultado de julho, a inflação nos últimos 12 meses, encerrados no mês passado, ficou em 6,5%, dentro da meta para o país neste ano.